Olá pessoal, aqui é o Senhor de Deus ortodox com mais um vídeo Ah pois é, fio dois pessoal Sinto que a partida o jogo está na sua reta final Devido que esteja o último nível, mas acredito que estejamos já nos últimos 5 ou 6 níveis Que é sempre bom Hum Dê-me a correcção, offset Os offsets são utilizados, isto não vai funcionar Tem que ser Não entende-se o que está acontecendo? Talvez você deve olhar para fora Você não poderá entrar em casa, o poder já está intensificado, só vai dar trabalho Temos que riscá-lo, não há outra escolha Há outra escolha Não há outra escolha Ok, ok, fio, pegue-o Você me agradecerá quando esteja terminado Você será morto por aí Não há outra escolha Eu tenho certeza que você será morto por aí O cara é gorda Isso é Snakefist, você tem que se acelerar Esses caras de armazenamento estão quase aqui O Genevieve colocou-lhe o que está dentro, mas estão se acelerando através das portas Estou fechado do sistema, então eu não posso te ajudar Olhe para uma segurança de armazenamento para sobreviver o lockdown O password é... Snakefist Snakefist, o gajo gosta mesmo dessa cena Snakefist Ah, para onde é que eu tenho de ir Ah, WTF Ah, ali, ok Dizem que alguma coisa assustadora vá acontecer ali Porque... Porque sim Mas pronto Vamos então aqui a consola Deve ser esta a consola Override Lockdown Daca, daca, daca Oh, Paulus No chances No chances Acta, fool! Ok Oh, Paulus Muito bem, enchido E vou ter enchido também Ah Ok Ninja, 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 Ninja E vou ter enchido também Ok, isso foi triste Não Nada disso Não tem nada Lá de você Não tem alguém de atirar! Não tem alguém de atirar! Não tem alguém de atirar! Ok, as armas que já são mais fortes Oh, este gajo Era transformado em nada Foi o que se atirou para aqui Não foi? Ah Está preso no corpo dele Que nois Muito bem Hum Seria giro Se isto tivesse aqui Hum Um colete Mas não há Hum Portanto Será que é por aqui? De facto Oh, Paulus Não é nada Fica no chão Ok Ok, está um gajo ali Bolas, bolas, bolas Eles são com um tiro Os meus reflexos devem ser mais rápidos Eu tenho câmera lenta Ah Ok Vamos para cá Temos tempo Muito bem Ah Isto é tudo lixado Snakefist Onde é que tu estás? Preciso de tua ajuda O que eu tenho de ir? Ah Por aqui Ok Eu não tenho medo Uh Muito bem Devagar Vocês ainda não sabem que eu estou aqui Eu sou um ninja Eu sou um ninja Pooh madshot Pooh madshot Pooh madshot Pooh madshot Ou não Pooh madshot Pooh madshot Pooh madshot Pooh Tenho uns 5 Pooh madshot Só falta aqui ó Oh Estás morrido Estás morrido Muito bem Avancemos então Ok Estou como sempre A um WTF Cemitério Unicornios E isto Eu não sei o que isto é WTF Well Doesn't matter Mas bem Isto em termos de ação É sempre bom O que é este gajo? Não pera com o próximo episódio Porque nós também não Muito bem Vamos então avançar Ok Ah Oi ó Rapaz é O Naruto não tem nada Não tem nada contra mim O gajo Sou muito melhor do que ele Olha eu não queria fazer isto Fuck it Acima tipo acima tipo Uh Ahm Ok Muito bem Ahm Pois Se calhar tenho de fazer com que isto se levante Como é que irei fazer isto? Hum Hum Se calhar tenho de voltar quando a eletricidade funcionar Não sei por assim Pois esperem Está para vir por aqui Deixem-me ver o que é que é Bolas parecem de ter ouvido alguma coisa a chorar E eu estava já quase morto Tiveramos de descer WTF Oh fuck Ok Yeah Explorar Explorar Oh god Olha lá Explorar só homens é que fazem isto Tenho medo Tenho medo Tenho medo Ok Ahm Pelo menos é por aqui que eu tinha de vir Não sabia o que eu queria fazer mas Fuck it Oh uma hammerhead No fax Ah Ah Ok Espera Volta atrás Oh god Fuck Fuck Vem para lá Corre 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 Carre Eu não quero continuar aqui durante muito tempo Vem para lá É mais reflexos Ok Mais reflexos Ok Vamos até avançar Ah Preciso que não vi mais nada por aqui Ah Aquilo é uma agulha O que é que foi espetada nele? O que é que foi espetada nele? Hehehe Ele foi espetada Ok Portanto Avancemos Pelo visto Os espécimen Estão por aqui Embora eu odeia andar por reclutaria eles Oh well É neste mundo que vivemos Vem cá Vem cá Ok Isso é o que eu preciso Alguém Que o que é que há? A evit Peruca Isso é depoente muito tempo Peça-se Quero-se Gosto, gosto destes gaste que se atiram assim. Ah mais um. Só facilita o meu trabalho pessoal. Bom 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 bom. Ok. Antes que continuamos. Balas. O meu favorito. Solta. Eh. Isto é uma head, meu pequeno de arma. Eu não quero-a. Oh balas. Não. 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 Muito bem. É. Isto funciona sempre. Quando não estou com problemas. Ah. 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 Estou esperando. Ah. Porquê? Porquê é que eu vim por aqui? Seja excelente. Muito bem. Avancemos. Portanto. Agora temos de parar o. Coronel. Mad. Bom. Bunch. Art. Gay. 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 Ok. 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 No. Ok. Ah, pois é. Ah, eu acho que nunca falha, meus amigos. Ahm... Estava agora só a ver se encontravam outro colete. Ah, mas já não tenho sorte dessas. Muito bem, o que é por aqui? Porcaria. Oh, é só, vai, faltinho cheio. Awesome. Vou usar isto. O próximo gajo com uma parceira à frente. Eu juro. Ah, é só isso. Fico com essa coisa. Oh, God! Fuck. Boom. Ok. Onde está o outro? Aí! Este gajo sobreviveu. Está aqui um corpo. Mais balas. Intel. Yeah, in vitro e o caraças. Eles fazem experiências e têm crianças que nem existem ainda. Coisas horríveis. Pessoas horríveis. Vejam o que é que há por aqui. Oh! Oh! Isto foi horrível! Porquê que eu fiz isto? Ah! Agora assiste-me a mim próprio. O corpo. O corpo. Não! O que está a fazer? Deixa-me dormir! É. 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 Okay. Oh!!!! Oh não, vou levar um tiro. Muito bem. Por favor, num viócho. Oh, a sério? Tini uns detalhes disso? Ok. Eu pogo os vestes que falhei com o primeiro. GTFO. GTFO... A la... A, a lá. Tu sabes o que tu queres. Abre a boca! Falei! Ok, eu não estava à espera. E aí, Quick Time Events? Oh! Leva mais uma! Oh! Anda lá! Quantas é que eu te aguento? Oh! Oh! Abre a boquinha! Oh! Oh! Jesus Christ! Fica no chão, por favor. Ok, eu explodi-lhe a cara. Mas... Pelo que eu vi aqui atrás... Um gajo estava a fugir... De um daqueles monstros. Dos specimens. E, de facto, o gajo sangrou. Hmm... Caçadeira time... Oh! Motherfucks! Ok, bora lá. Oh! Isto vai ser tão gay que isto... Jesus! Oh! O que é aquilo? Estes estão piores! Oh! Isto prendeu-me! Oh! Não! Olha só! Deixa-me ganhar um bocadinho de... Reflexos! Ah! Eu estou cheio de medo pessoal! Ah! Eu aguento-me! Eu aguento-me! Muito bem! Isto é um penico? Não é um penico? O que é que é? Isto é isto? Não interessa! Vamos lá! Vem para lá subir... Bolas! Não! Não há nada aqui! Não podem me pertescar em mim! Olha lá! Olha lá! Tenta-me matar! Tenta-me com mais força! Oh! Fuck! Olha! Tenta-me melhor! Muito bem! Onde é que eles estão? Tenta-me! Oh! Meu Deus! Ele não para fugir! Ok! Isto está a ser um buco dito assustador! Mas pronto! Isto até não está mal! Estes gajos fica-se muito fácil de andar a porrada com eles depois de um bocado... Isto está... Oh! Goddamit! Está mais fácil de lutar contra eles, mas continuo a assustar um bocadito sempre que eu levo dano do nada! Ok! O que é que é? O que é que é? Ok! Vamos tentar estar todo cheio! Acho que tem que ir por aqui! Poder contender... Por aqui, por aqui! Ok! O lado errado, não é? Primeiro! Olha! O que é que é por aqui? Sub-machine gun... Override that shit, Holmes! Sub-machine gun... Sub-machine gun... Ahm... Bolas! 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 Onde é que ele está? Bolas são muitas! O outro! Está ali! Olá! Adeus! Tira-o de cacetadas! Ok! Vamos lá! Jesus! Fiz-se! Hum! Ana, calma! Vem! Já tenho saudades dela! Já não é o mesmo! Uuuuh! Uuuuh! São muitas balas! São muitas balas! São muitas balas, pessoal! Vou largar isto! Vou pegar isto! Ok! Vira lá! O é cut carnáのは... Não! 4 4 8